porque esta casa agora é nossa! olha só da minha risada maléfica está por aqui, deixa eu ver, com certeza estão nessas gafetas onde está a minha LOL preferida? eu tenho certeza que alguém pegou e foi aquele coringa só pra mim e tal, eu tenho certeza deixa eu ver Aqui só tem papel, só papel O que que é O que que é isso Pera aí Não acredito Quer dizer que Isso é a escritura da casa Quer dizer, da mansão Não achei minha LOL, mas Eu acho isso aqui muito mais interessante Do que uma LOL Lady Joker Lady Joker, Lady Joker Olha que música bonita E você vai gostar da notícia que eu vou te dar agora Tá bom, dê Tá preparada? Tô sim A notícia tá preparada? Tô, fala logo Tá bom, vou falar Se prepara, hein Se prepara Desembucha, Joker Olha, presta atenção aqui Que nome está escrito aqui? Tá escrito Luane, Souza e... Proprietários da mansão Sabe o que isso quer dizer? O que? Que este é o papel original Isso aqui quer dizer Que eles são donos da mansão, né? E se a gente tentar apagar o nome deles assim Colocassem Joker, Lindão e Lady Joker Essa mansão será nossa, Lady Joker É claro que não tem como apagar isso aqui Não tem não Isso é um imprimido, né Joker? Mas a gente pode fazer algo Algo? Sim Sim Nós poderíamos muito bem... Palsificar Nós podemos digitar tudo isso muito bem Muito bem Muito bonitinho Só precisamos saber do que, Joker? Do que? Do que? Da assinatura dos dois É verdade Passando Passando quer dizer Essa mansão para nós Para o nosso nome Isso mesmo Está imaginando, Lady Joker? Essa mansão inteira para nós Só para nós Com o filhinho nosso Não, Joker Assim também não, né? Calma E como nós faremos isso? Bom Nós podemos falar que temos um show Um show Certo Certo E que vai ter uma lista VIP Lista VIP Certo Certo E quem colocar o nome nessa lista VIP Lista VIP Ganha mil reais Mil reais Eu tenho certeza que é aquele bobão do Vinnie Peet Então, fala até baixo Fala abaixo, é Ele vai assinar com certeza Claro, ele é o rei dos bobões Vamos, vamos, vamos Se preparar Está muito gostoso Vamos ver logo as sucuringas chegarem É mesmo Olá, pessoal Que bom que eu encontrei vocês Acabou, acabou Acabou Eu posso ter impacto Você chegando assim Primeiramente Boa tarde, Vinnie Bug Boa tarde, Luane Ruiva Boa tarde Boa tarde O que é de você, Ruiva Obrigada, Lu É uma coisa Fala, Lady Joker Boa tarde a todos Muito boa tarde a todos Boa tarde a todos Quanto boa tarde vocês vão dar? Tá, tá, tá Nós temos uma notícia muito, muito legal E muito bacana Eu estou super animada E você, Joker? Eu tenho uma notícia muito, muito bacana E você, Lady Joker? Eu estou muito animada É o seguinte Nós vamos fazer um show Um show Isso mesmo Isso mesmo Finalmente O nosso show Um show Depois daquela crise Quer dizer Ainda estou Mas eu estou me recuperando E nós precisamos Que a gente compre os ingressos caríssimos A gente já conhece vocês Não Não, não é isso Sabe o que é? Bom Não, não Deixa eu falar É que assim Eu reconheço que na minha crise Vocês estiveram do meu lado Não posso negar Não é isso Então assim É que vocês me ajudaram Me ajudaram a saber quem foi que roubou meu ouro Ouro Nós moramos juntos nessa casa Casa É uma espécie Então Nós criamos Eu e o Joker Uma lista amiga Lista amiga? É para entrar no show Sem pagar nada Sem pagar nada Melhor No final Com o dinheiro dos ingressos Que a gente recebeu dos nossos fãs Cada pessoa na lista dessa lista amiga Vai ganhar mil reais Mil reais Mil 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 Peraí Mil pra você Mil pra mim Peraí É mil pra cada Ou é mil de mil Mil pra cada Pessoa que escrever o nome na lista amiga Taca nessa lista Deixa eu ver A lista ainda ninguém assinou Porque vocês são os primeiros convidados Não é Lady Joker Então primeiro assina aquilo E o que que é isso que tem aqui em cima Ah não é nada É só assinar aqui na lista amiga É o nome dos produtores Isso aqui Mas coisa, coisa, coisa Que que é aquilo que é aquilo que eu quero Não precisa, Lu Assina logo Assina Vai para a festa Mas eu não sei se eu quero ir para a festa da Lady Joker Mas aí a gente assina e se não for não vai Tu quer mil reais não é? Ah tá bom E aqui não vai Ótimo Pelo menos está o nome na lista Vai colocar aí Assina o contrato Assina o filho Que contrato? Não é contrato É uma lista amiga Vamos atrás do Coringa agora? Vamos Não, o Coringa vai também Legal Com certeza Muito obrigado pessoal Obrigada Vamos, vamos Que estranho a gente fazendo essa bondade A gente esqueceu de perguntar a data da festa Vamos lá Acorda Pini Eu quero que você veja Ai, será que eu quebrei O Vini Hambúrguer vai me... Oi Oi Vini O Vini Hambúrguer vai fazer o que? Hambúrguer vai fazer nada Eu disse que isso aqui é seu e tá... Quebrado Não, tá... Você quebrou meu... Não, ele quebrou não, já estava Mas peraí O que vocês estão fazendo aí atrás? Sim É... A gente tá procurando a Lady Joker e o Joker Vocês viram ele? Não vimos Sim, irmã E eles... Calma, calma, calma Eles nos convidaram pra um show deles Pra festa? Super, uma festa do ano Como assim vai ter um show e ela não me falou nada? E ela vai dar mil reais pros melhores amigos A gente colocou o nosso nome Mas a gente não sabe a data Por isso que a gente tá aqui olhando e contrariado Pra saber a data Mil reais? Pini Acho que não era pra falar A gente não sabia quantos mil reais Pini, esquecer de mim? Tudo bem, mas você é a fã número... Eu sou a fã número um da Lady Joker Como é que ela faz o melhor? Eu vou colocar o nome e vou... E vamos ter concorrência Vamos procurar ela A gente vai conseguir esses mil também Vou, vou passar com ela Ai, pudizinho Essa série é muito boa É, bem legal, né? É, sim Aqui Olha o que ele vai fazer agora Nossa E aí, Coringa E aí, Kira Oi, Luan Oi, menina Vocês viram por aí aqueles seus amigos? Lady Joker e Joker É, do Coringa Na verdade, ela é minha irmã e não a minha amiga Sim, sim E o Joker, ele também não é o meu amigo Eu só atuo no mesmo tempo que ele namora pra mim Não, mas é, Coringa, você é irmão da Lady Joker Você deve saber que diva é esse show dela Eu não vi ele, não vi ele já Que show? Ela vai fazer um show e vai dar mil reais pra mim e pro Vini Não, não vai não fazer show, não Ela não vai fazer show, não Porque senão ela teria me contado É, ela sempre fala Não vai ter show da Lady Joker, não Mas, mas ela fez, eu e Vini assinamos um papel falando assim Vai ganhar mil reais quem assistiu o meu show na Mila Lista, amiga Qual a lógica da minha irmã dar dinheiro pra vocês Se ela precisa que vocês deem dinheiro pra ela pelo show? É, deem dinheiro, ela tem que estar dando Olha, quer saber de uma coisa? Eu tô achando que isso é tudo mentira deles, hein, Luan? A gente tá caindo em uma cilada Eu acho que vocês assinaram com outra coisa Eu acho que vocês assinaram com outra coisa Assinamos o que, então? Ela mete pouco, eu não sei Vini, e o que foi que a gente assinou, então? Vocês não leram? É melhor a gente procurar eles o mais rápido possível, vamos lá Eles não deixaram a gente ler Ler o quê? Que lixo, eles são maluquinhos, hein? Isso aqui é meu, essa escada é minha Esse piso é meu, esse teto é meu, essa luz é minha Esse chão é meu, essa madeira é da... Até essa parede é minha É minha Eu vou mudar de cor, não gosto de azul Vamos falar com eles, hein? Atenção, atenção Atenção todos Até que vi encontremos vocês Ai, que bom Atencione, atencione Vamos falar com ela, com licença Você só fala aqui, se eu permitir, vocês Como assim? Fala Lady Joker, é você Fala Lady Joker, é você Que brincadeira é essa? É, o mestre mandou, é, o mestre mandou Não, essa mestra nem aqui tá e nem vai entrar, se depender de mim Como assim? Porque esta casa agora é nossa Gostou da minha risada maléfica? Isso mesmo Do que vocês estão falando? É melhor vocês não tomarem mais tanto café, vocês estão... Tão miro Sabe o que é isto? O que é? É um papel É um contrato onde vocês assinaram Passando esta casa para nós Como assim? Deixa eu ver esse papel aqui, vem cá, vem cá Vocês pegaram o documento da casa que tava no meu carro Não, não, não Não, não Foi seu carro não, quer dizer Eu tava mexendo aqui e achei naquela gaveta amarela Isso É Isso E agora vocês estão nas nossas mãos Principalmente vocês dois E é o seguinte, queridinhos Para continuar aqui nessa casa vai ter que pagar aluguel Mas eu e ele não, né? Só eles dois Eles dois que se viram Eu e ele não Todos vocês Se não quiser Menos o meu irmão Coringa Vai, vamos, vamos Põe esse aluguel aí Pode, sei lá Mio que é Ei, mas peraí A gente deixou vocês ficarem nesse tempo todo aqui E vocês nunca pagaram aluguel Olha só sua ruivinha tingida Preste atenção em uma coisa Se tiver achando ruim A porta é a serventia da casa Ela virou uma Ucrânia Depois que ficou Ela já era uma Ucrânia Eu nunca escondi isso de ninguém Tá, só quero tirar uma dúvida Esse papel tava naquela gaveta amarela? Uhum Esse papel é daquela antiga casa que a gente tinha O dessa casa tá no nosso carro Que mentira Tá dizendo aqui, ó É da man... Tá dizendo Qual a rua? O que que tá dizendo aí, Joker? É a rua... Nessa rua mesmo não Joker, isso aí nem era da casa Era do apartamento que a gente morava Antes de se morar Joker, eu não acredito Ele é mais nosso Não é nem nessa cidade, olha Eu não acredito que eu confiei em você, Joker Quer saber? Eu que fui muito burra Por ter acreditado em você E não teve esse contrato E quer saber? Calma, calma, Lady Joker Volta aqui, Lady Joker Mas vocês me deram uma ótima ideia Uau Vocês, a partir de agora Vão pagar aluguel pra morar na nossa casa Gostei, gostei, isso aí Mas isso não é justo A gente não tem nada a ver com isso, Vinny Só eles dois Vocês não Vocês só tem que ir pelo menos tomar mais banhos A gente já toma banho Um por mês Já é muita coisa Deixa eu ver Você é bonzinho 200 reais de cada por mês Tá certo? Começando desse Tchauzinho É, Lady Joker Eu vou ter que arrumar minha mala Porque eu não tenho nem 10 reais Calma, calma Ele foi muito bobão 200 reais só, Joker Eu ganho isso com o público Vamos Tchau, bobões Eu não entendi A gente vai continuar aqui ou não? Vamos, vamos Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau Tchau